É isso aí pessoal, vou mostrar pra vocês aqui a caixinha A Anker Voltão Plus Eu tirei aqui a grade dela Pra gente ver melhor É um pequeno teste Eu vou colocar uma música aqui com Com grave, com batida Depois eu vou colocar um sertanejo Uma raiz, que é o meu estilo Vou colocar pra A gente ver como é que ela fica nos dois Nos dois tipos de música Vou colocar o meio de lado aqui Que é melhor Vambora então Eu vou usar O J J3 Eu vou começar aqui então Com a música mais grave A gente ver como é que ela se sai Eu vou ligar aqui e vou lá pro aplicativo E vou deixar o O volume no médio 50% Vou ligar aqui e já entro lá no aplicativo Vambora 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 Tchau. 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 A minha história é muito curta, não sinto mal, sem má saudade, amor fingir. Senta aqui, precisamos tanto conversar, quero ver o que me diz o seu olhar. Cara amarrada, diz pra mim, meu pecado onde foi que errei, e diz qual foi a minha estupidez, atos ingratos. Estou sem saber o motivo e a razão, o que fiz pra magoar tanto o seu coração, e te ver assim, amor, dói tanto em mim. Faço qualquer coisa pra você mudar, quero enxugar as lágrimas do teu olhar. Muda, muda, muda essa cara amarrada, viver assim não dá com nada, é tempo perdido, é desilusão. Muda, muda e abra pra mim teu sorriso, você é tudo o que preciso, é o que faz bater o meu coração. Música Música Então é isso aí, né moçada, deu pra perceber aí o som dela, mais ou menos, né? Música Porque, lógico que pelo celular aqui, não vai conseguir ter a noção real do som dela, mas é um som muito bom, ó. Música Música É potência demais, eu gostei da caixinha, e comendo também, assim, pelo tamanho dela é impressionante, você não acredita que é ela que tá tocando. Música Beleza? Mas é isso então, até mais, a próxima, antes que, se alguém perguntar, esse aqui foi o que pintei, tá? Pintei a gradinha aqui, beleza? Valeu pessoal, até mais. Música Música Música